Música 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 Olha, a velha está na moda É porque é grupo por grupo Não é um grupo no mesmo 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 Gente, fim de festa do Destruída Nossa, mas foi bom Veio todo mundo Ligando a câmera aqui Passei o dedo na frente da câmera Veio todo mundo que tinha que ter vindo Foi muito legal Cantamos parabéns Almoção Mas aí servi sobremesas, gelatina, sorvete e tal Que pena que não deu pra mim, assim, filmar muito Mas eu vou tentar filmar aqui ainda no salão E lá em cima um pouquinho das coisas que sobrou Sobrou muita coisa Cerveja? Sobrou toda Era melhor, tipo assim, nem ter comprado cerveja Ninguém bebeu Porque se saiu umas 5 latinhas foi muito O pessoal bebeu mais refrigerante Sobrou suco ainda Sobrou muito refrigerante Enfim Sobrou esse bolo da mesa aqui Sobrou bastante E ainda tinha um bolo que eu fiz Bolo de corte Eu dei pro pessoal levar Todo mundo levou bolo Não ficou ninguém sem levar bolo Ninguém Tô começando aqui a desmontar já, ó Já tirei aqui o tapete Já tirei a mesa já Já tamo levando Minha mãe já tá fazendo a xepa ali, ó Gritando que tá levando maionese Sobrou refrigerante Ainda dei pro pessoal levar Mas ainda sobrou Dei suco Dei... Tinha suco Tinha suco de caixinha Sobrou refrigerante fechado e aberto Minha prima levou Minha mãe levou Minha tia tá levando O jogo já derreteu Veja que o sobrou bem de ter Quase foda, ó Ainda dei pro pessoal levar Minha mãe tá levando cerveja Marido da minha prima tá levando cerveja E minha tia tá levando cerveja Porque a cerveja O zopor ficou até aqui assim E ninguém bebeu Aí eu dei pro povo levar Até daqui a hora que tá em casa Meu marido vai tomando devagarzinho E do almoço sobrou também Ó, bastante arroz Sobrou farofa Macarronese sobrou mais Mas eu dei pro pessoal levar Falei pra levar Porque não ia estragar Sobrou maionese também Mas meu marido já subiu Com pacote Com pote de maionese Sobrou muita linguiça Sobrou as carnes Alcatra Ainda sobrou Bandejas dessas Que eu nem cheguei a temperar Ainda tem mais Mas acho que tava temperada Foi toda Carré foi todo Então o pessoal tá comentando aqui Que meu marido vai levar A minha família de carro Aí tá esse falatório Mas ignorem Então sobrou muita sacolinha Ó, porque eu fiz 30 Só tinha Mais 10 crianças Aí até os adultos levou Tá aí, silêncio Tô gravando Até os adultos levaram Mesmo assim Sobrou Aí eu botei tudo aqui Nessa caixa As coisas que sobrou Dei pros adultos Dei pras crianças Ó Sobrou tubetes Tem mais coisas aqui Que sobrou Distribui pra todos Ainda sobrou Isso daqui eu nem cheguei A mostrar no vídeo De preparativos As garrafinhas Sobrou marmitinha Mais sacolinha ali Os copos também sobrou Mas aí eu vou dar Pro pessoal que não veio Pessoal da escola Pessoal assim Que eu não chamei, né Porque era só família Aí eu vou distribuir Isso entre amigos Bem íntimos Da escola e tal Gente, ignora o barulho Que o pessoal tá indo embora aqui Família que ficou me ajudando A arrumar o salão E eles tão falando muito alto Alguém vai abrir o presente Vamos, Thiago Mostra pras meninas Presente Gente, ainda tô aqui no salão Porque meu marido Pegou o carro Foi levar a minha mãe Uma tia minha Que ficou agora até o final Aí no caso Eu vou ficar aqui Que a gente ainda tá terminando De carregar as coisas Lá pra cima Vou esperar ele aqui embaixo Ele voltar Esperar aqui no salão de festas Ai, que lindo Quem comprou isso Acertou Porque ele ama Todos os vingadores Tiago, vê se tem o nome Da pessoa Amamos Enfim, amamos Com nome ou sem nome Muito obrigada Quem deu Esse casaco Do amigo Que torro pro Tiago Tiago, vai rápido Pro vídeo Não ficar longuíssimo Não, faz isso não Abre outro Mais fácil Depois você abre esse Eu sou colecionadora De embalagem De presentes Usados Ele ia rasgar A embalagem Depois eu quero reciclar Não posso Né Abre ali com jeitinho Pra ele Tira o laço Nossa Que linda Lê quem foi Na embalagem Tia Maria Obrigada Tia Maria Ganhou da Tia Maria Uma camisa linda Polo Isso aqui você deixa por último Porque você não tá conseguindo abrir A Thaís vai abrir Thaís toma aqui Abre e me dá Mostra aqui pras meninas Boca toda suja de chocolate Uma camisa do Mickey Muito obrigada Quem deu Vê se tem nome Não tem Mas mesmo assim Muito obrigada Olha que embalagem bonita Estamos fazendo vlog Tem umas pessoas ali Na janela do salão Olha que lindo Aquela embalagem Que ele não conseguiu abrir Muito bonito Uma coleção Essa aqui é coleção de carrinho É Quem te deu Muito bonito Não fala isso não Muito obrigada Quem deu Esse aqui também Muito obrigada Quem deu Ele tem coleção Todos esses bonecos Que tá aqui Ele tem Menos o Thor E eu esqueci de botar O Capitão América Dele na mesa Eu ia botar em pé Ele tem o Capitão América E agora A Thaís já tá abrindo O último Lá em cima Lá em cima também tem Uma barra de chocolate Que ele ganhou do vizinho O vizinho não veio Mas deu uma barra de chocolate Pra ele O último ganhou A boca dele tá suja de chocolate Tá gente Que eu dei muita coisa de chocolate Perúdo de chocolate Decoraçãozinho de chocolate Por último ele ganhou Ele ganhou uma cuecona Nossa cueca aí Engola o Thiago Pra criança gorda Mas tudo bem Ganhou uma cueca Tchau 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 Tchau